O que é aplicar os nossos conceitos às empresas, que são justamente os lugares que mais precisam do que nós temos para dar, os lugares que mais precisam do nosso know-how. Porque dentro de uma empresa, as pessoas estão ali lutando pela sua carreira, lutando pelas suas promoções e, com isso, algumas pessoas metem os pés pelas mãos e fazem fofoca dos colegas ou são arrogantes com os que estão em cargos abaixo do seu e são puxa-sacos dos que estão em cargos acima dos seus. E, por isso mesmo, os conceitos comportamentais que nós ensinamos, os recursos para boas relações humanas, para administração de conflitos, elas são necessárias acima de tudo no mundo empresarial, acima de tudo dentro das grandes empresas e das pequenas também. A CIDADE NO BRASIL